Salve, salve família, olha só que bacana, a gente tem um povoado Ponta dos Mangos, povoado de Pacatuba Vamos pegar esse atalho aqui que é viveiro de camarão, olha só que bacana demais Olha só pra isso, eu acho que peguei o atalho errado hein família, olha só pra isso Vamos dar a minha volta, vamos explorar esse lugar que é maravilhoso, então fica até o final Aqui iremos fazer um passeio de caiaque muito bacana aqui Então já se inscreve no canal Jefferson Ligerinho, deixa o seu like, compartilha para amigos e familiares O seu apoio é muito importante, olha só filha, essas viagens que eu faço em toda essa região Muitas das vezes eu tiro do bolso quando eu levo passageiros, quando eu levo fretes, encomendas Aqui em toda a região, como eu trabalho motoboy, motofrete E também em parceria com a Clique DF, fazendo a entrega dos carnezinhos como hoje Em parceria com a Alínquos, Tratores e com o Cartório Único da cidade de Neópolis Olha só que bacana demais, eu posso registrar essa região que é maravilhosa Então você que quer nos apoiar, vou deixar o telefone em contato Você que quer ser nosso apoiador, nosso contribuinte, você pode fazer um pix em apoio Para que a gente possamos fazer mais vídeos bacanas como esse Hoje a maré está cheia, aquela cobertura ali tem uma areinha que é muito, muito bacana Olha só que bacana, veja que casa maravilhosa aqui em Ponta dos Mangues A casa de Fábio, você que quer alugar uma casa para passar um final de semana, passar um dia Esse lugar é maravilhoso, então venha já para Ponta dos Mangues Eu vou deixar o telefone de Fábio, vai estar aqui embaixo Você que quer dar um passeio também muito bacana de caiaque A qual vamos fazer aqui, você fala com ele também E vem conhecer esse lugar que é maravilhoso demais Olha só que bacana, demais, bacana Só no canal Jefferson Ligeirinho você conhece tudo que há de maravilhoso Nessa região, próxima Foz, a Foz, da Foz até a Praia do Peba Toda a cidade ribeirinha do estado de Sergipe, Alagoas, Riachos, Impacacuba Toda a travessia feita por balsa ou pontes Você só conhece aqui no canal Jefferson Ligeirinho Olha só que maravilha de imagem, meu Deus do céu Muito, muito bacana Olha só isso É nessa ilhazinha aí, olha Quando a maré está baixa Toda essa área aí, ela fica em terra Uma crua muito bacana Que a galera curte demais Mas você também pode fazer um passeio aqui para Costinha Que é aqui próximo, é um lugar maravilhoso Eu não tenho dinheiro para pagar Porque o passeio custa 350 reais E sozinho não vale a pena Mas você que vem uma turma, vem família Vale muito a pena A maré já deu uma baixada um pouco Vejam só como esse lugar é Maravilhoso, hein Ela baixa ainda mais, né Eu queria até poder passar a pé Até aquela cruinha Porque as minhas imagens, como vocês sabem É feita pelo celular E corre o risco de perder meu celular Se caso, porventura, eu caí na água, hein Olha só que bacana Olha só que maravilha Esse lugar aqui fica super lotado Hoje, durante a semana Ele está assim Um lugar mais calmo, hein Olha só que maravilha Já estou aqui com o Fábio Ele que vai nos ceder esse caiaquezinho Para a gente fazer uma filmagem muito bacana Aqui de frente Vamos atravessar até a croinha ali Pena que não vai dar para filmar tudo Porque eu, como eu filmei com o celular Não tenho como segurar o celular E filmar e reimar sozinho, hein Olha só que bacana Olha só que maravilha A gentileza do meu brother aqui Fábio, hein Já estamos aqui na ilha, hein Aqui nessa croa muito bacana Ela está um pouco ainda submersa É um caiaquezinho aí da hora, hein É desse que eu preciso Para fazer toda essa imagem Nesse rio do São Francisco maravilhoso Nos riachos do Ipacatuba Olha só que bacana Bacana demais, hein Olha só que maravilha É... Enquanto eu filmo O barquinho caiaque vai-se embora A correnteza leva embora Como ele é muito leve Olha só que maravilha Bacana demais, hein Então, venha já curtir Ponta dos Mangues Aqui bem próximo a Foz Aqui que é povoado de Ipacatuba E você que vem de Aracaju Você vem pro Pirambu, né Nessa pista nova que está sendo feita Você entra lá no povoado Aguilhada Alguns trechos ainda é estrada de chão E você que vem da região norte Do estado de Segipte Você pode vir aqui pegando essa rodovia Que está sendo feita também aqui Depois de Ipacatuba Antes da... Antes de... De Brejo Grande Que você vai Passar na Boca da Barra E chegar até aqui Nesse lugar incrível Que é Ponta dos Mangues Também temos um vídeo De Boca da Barra Né Temos um vídeo da Resina Do passeio da Resina até a Foz Já Foz até a Praia do Peba Olha só que lugar maravilhoso, hein Muito bacana demais, hein Esse barco aqui Ele parece Num pescador Vai vir De passeio, hein Quem tem a cobertura Geralmente de pescador Não tem Essa cobertura, hein Fazer pesca em alto mar Olha aí A Chopana aqui na beira da... Na beiradinha aqui Olha que bacana Vamos adentrar aqui A Casa de Fábio Pra vocês verem como é Uma casa muito, muito, muito bacana Você que quer alugar Pra passar um final de semana Passar uns dias Com a sua família Com a sua turma Ou um casal, hein Um lugar maravilhoso Amanhecer Nesse lugar que é incrível É muito bacana demais Olha só que bacana Já estamos aqui Dentro da casa de Fábio Vamos subir aqui nessa escada Pra mostrar essa área externa Aqui da frente Que é muito, muito, muito bacana Olha só aqui Olha só pra isso E a casa toda Não é feita de alvenaria Não é de tijolo É feita de madeira É feita de madeira Fica No charme Fica muito bacana Aqui Nessa região E essa área aqui Ela sempre Modifica Por conta Da mudança Que acontece Toda a região Beira de praia Olha só que bacana Como é incrível Este lugar Tem um chuveirão Aqui lá de fora Depois você toma um banho Pra tirar água de sal Olha só que bacana Fica com Deus Até a próxima Tchau